Como é o nome desse prato? Eu vou fazer um bacalhau a sanfaina Como é que se escreve isso? Tal qual eu tô falando Sanfaina Não Mas com sangue não pode comer sangue com isso de piscão Não? Não Por que? Porque é muito mal para a boca E tem sangue no olho, na boca, no nariz Normalmente sempre tiro as espinhas porque eu odeio comer peixe com espinha A pele do bacalhau é riquíssima em ômega 3 Eu não jogo fora a pele Eu faço um molho Música 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 Por favor, calados a todos e todos enteros assim, mas calados enteros, em silencio muito, porque senão não posso fazer nada. Não aplaudem, já os he dicho que estéis calados. Aplaudem imajitas assim. Como no campo do Barça, certo? Mas não acontece nada, porque aí eu não estou eu. Estou em minha casa fazendo outra fiesta de... A ver, como era? Ah, sim, senhora. Ah, sim, senhora. Esta senhora, vamos a fazer uma coisa com ela. Ven, Luís, ven. Eu, Luís. A ver, senhora, sim, senhora, tem que fazer muitas coisas, muitas coisas para aprender como esta niña, como esta chica que está gravando a mim. Tu, onde has nascido? Tu, em Cádiz? O em... Em Brasileira. Em Brasileira. Em Brasileira. Ou em Sevilla? Em Brasileira. Tu, em Aécia, em Aécia. Em Brasileira. Em Brasileira. Em Brasileira. Vale, vale, vale. Senhora e senhores, não ríes, porque já has dito que é silencio. Ah, vale, vale. Já me has escutado. Música. Música. Música.